Música Belezinho Então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Shin Megapitensei Strange Journey Redux Para o episódio de número 41 Se eu não me engano Deixa eu conferir e falar nisso É 41, ok Até 41 mesmo Bem Nós temos que ir lá pra Eu não sei, vamos passar aqui primeiro Acho que é Boots, né? É do palácio É o segundo é É ele mesmo, beleza Uh, talvez Olá Eu pensei que a primeira Eu pensei isso quando eu fiquei no navio Que era seguro Mas no parasita mental Isso não significa que não há maneira de resisti-lo? Talvez Eu quero dizer, se é uma possibilidade que Zoe e Wolf de repente virarem contra mim? Talvez Estou com medo Eu gostaria que eu pudesse somente gritar Grite Por favor, você tem que descobrir o que está acontecendo E fazer um tratamento viável Sim, senhora Nós poderíamos chamar de parasita Delphinus Mas nós não sabemos nada sobre ele na realidade Nossa primeira solução foi PTSD Ou possivelmente uma esterinha em massa Mas com pesquisa mais a fundo Descobrimos o parasita mental Uma completa Uma explicação com patologicamente completamente diferente O que na Terra Esses sintomas indicam Não Sei Tá, vamos ver se tem alguma coisa no laboratório Eu acho que não Mas não custa ver Ah, parece que muita bagunça foi levantada Se você conseguir algo que eu possa fazer Somente Deu o aviso Passa Eu não tinha isso Parece que eu tenho já Já parece que eu tenho trabalho Ok Ahm Ok Então ele vai criar Pra gente passar aquela outra porta Uh Droga Ahm Main app Has been enhanced The gate search Agora gate search Apoia mais tipos de portão Você é capaz de descobrir Passagens escondidas Que anteriormente Estavam inacessíveis Assim como antes Dê atenção extra As informações Apresentadas no automapa No Na tela de baixo Ok Bem Uh Tá, ele vai fazer algo pra mim? Vai Tá, vamos ver aqui Temos um novo Expandables Nerve gas Só? Não Desbomb Desbomb Desmute Dispara Ok Ahm Tá Então Vamos lá Uh Desen... Uh, o cara não tá aqui O outro Boots Então Acho que pra agora A gente consegue passar Pra aquelas outras portas Né? Opa Você sente uma presença? Eu escutei ele A nave de ferro se mover Pensei que poderiam ser vocês Ritonari, com quem está falando? Você é... Mas tema apareceu Zelenin Aquele que é Parece que vocês andam Num caminho de sofrimento Eu pessoalmente vi seus companheiros Perderem sua sanidade na terra Sei lá do que Você sabe sobre isso? Você sabe sobre isso? Mas por que você está aqui? Talvez pela mesma razão que você Zelenin É o meu dever Ajudar aqueles com problemas Guiar os perdidos Hum, eu não confio não O que significa que você pode salvar Os soldados que perderam suas mentes? Eu posso não dar nenhuma garantia Mas eu posso dar uma pista ou outra Essa é a notícia que eu vim aqui entregar Eu lamento ver humanos Atuando como demônios Talvez esse é o destino daqueles que se acusaram A deixar os espíritos sagrados guiar É claro É fútil desejar por isso agora É mais importante descobrir a causa Desse problema Eu vejo que você veio entregar um Reprimo Ainda assim Eu entendo Um aviso De qualquer maneira De qualquer maneira Nós viemos até esse setor Para descobrir Uma maneira Que possa estar relacionada A parasita Algo que possa estar relacionado Se fizermos isso Nós podemos ser capazes De usar nossa tecnologia Para curá-los Realmente parece que vocês Têm o karma Para cravar o seu próprio Ou melhor Trilhar o seu próprio caminho Assim como fizeram Quando lutaram com Horkas Mas eu não posso fazer nada Sobre a preocupação Das dificuldades Da sobre-confiança Eu acredito que vocês Sejam mestres De sua tecnologia Você acredita que é um mestre Da sua tecnologia Mas na realidade Pode ela ser o seu mestre Tecnologia e demônios Ambos carregam risco De enganar seus mestres humanos Assim como os anjos Você deveria depender deles Mas que estretamente É necessário O que diz aquele que é Como lidar com tal poder Somente tem que tomar cuidado Eu uso quando eu tiver Não é problema seu Eu usarei Com cuidado Você parece cauteloso Mas tome cuidado Para que não Isso se transforme Em uma sobre-confiança Você evidentemente Já sabe de muitas coisas Você mencionou Que pensou Que havia uma pista Aqui Mitras O antigo dono Dessa terra Ele parecia ter alguns negócios Nas terras Blighted Delphinus Havia algum tipo de mercado Entre Delphinus E Boots Sim Não sei Não sei Mas Havia 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 Eles estavam juntos Até certo Ponto Eu não sei nada Mitras Havia 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 Mitras Usou Humanos De Como Algum Tipo De Experimento Parece Que Isso Tem Algo A ver Com Vocês Eu acredito Que é Possível Que isso Tenha Laços Com A Doença Dos Companheiros Nós Também Temos A Certo Chegamos Na Mesma Cusão Mas Sua teoria Me dá Esperança Mas Tema O Palácio de Mitras É Tecnologicamente Sofisticado Podem Havia Areas Escondidas Para Encontrarmos Podem Podem Ser Fácil Encontrar Que Buscam Mas Eu Os Desejo Boa Sorte Nós Estaremos Nosso Nosso Caminho Agora Mas Tema Obrigado Pela Dica É Claro Sim Minha Licença Eu não gosto Dele Velho Mas Tema Partiu Com sorte Nossa Demônica Melhorada Irá nos Deixar Encontrar O Truque Do Palácio Impossível Tá Vamos lá Bem Vamos começar Por aqui Que Tá Mais Perto Ok Talvez Não Fire Spray Fula O resto Todas Nem Nem Precisou Mas Tudo Bem Eu acredito Que logo Logo Eu vou precisar Estar Melhorando O Time Que Eu não Sei Como Ele Vai Se Lidar Com as Coisas A Partir De Agora Ah Travel Core Item Vitalian Sense Agility Sense Ok Mas Mas Infelizmente Parece que só dá pra usar isso nos demônios né Aqui não tem nada Atrás ele ficou algo mas Depois a gente vê isso Não sei É vai daqui mesmo Ok Opa Nice Entramos no palácio? Entramos Tem nada Tem nada aqui Hum Air Spray Hum Done Easy One shot Deve ter gritado Na moral Então Acabou Não tem mais nada aqui E aí Então só sobrou aqui do outro lado Uh Fuck Não Vamos aqui pra baixo Pra passar Melhor Querer lutar com esses bichos Tá ligado? Nem fudendo Ou lutar com esses bichos não né Toma dança Os espinhos Ok Easy win Oh porra Não era aqui Eu realmente achei que era Dá ali Tá Ali deve ter acesso a outra parte Do castelo Acho que aqui a gente ainda não tem acesso né Tem? Uh Esse é o Type B Uh Ok B E 500 Macas Então pera Isso muda muita coisa Que a gente tem acesso Só dá ali Vai Então matou Pera que eles não dão dano Pelo menos Trigger Ok Tá Cara Na moral Isso dá acesso a várias outras áreas Que a gente tinha largado pra trás Hein Ok Agora a gente já tem acesso Nice E tem Strength Strength Incense Hum Magic É vai ter uma de cada incense É isso mesmo Tá Aqui a gente tem algo Nada Nada Really Tem mais alguma Mais alguma Pelo resto Eu jurava que ia ser aqui Mas aparentemente não What the fuck Será que é dentro do palácio mesmo? Caramba Vai dar um trabalho Explorar isso aí de novo Hein Que com certeza É alguma área Que eu não vi Puta vida Alguma área que eu passei reto Certeza Tá ligado Tá ligado Nossa senhora Eu não passei olhando pro lado Por causa Nossa Isso é uma bosta Isso Mano Vai ter isso Eu avisei Mas é Tá Vamos lá Tem muito que a gente fazer agora De qualquer maneira Tá Aqui tem Essa de caminhada Ah Nem tá dando tanto dano Atualmente Tá Tá Vamos ver Cara Deixa eu ver Se eu acho Alguma que tenha ficado Uma porta pra trás Aqui ó Quarto andar Então tem esse elevador Tá Dá pra acessar daquele outro Que a gente acabou de vir Dá pra acessar Quarto andar Dá ali O daninho de geral Uh Não matou Ok Errou Ou não Ok Como eu disse Vocês não estão dando muito dano Que é ótimo Opa Tem alguém aqui Opa Pera Calma Mestre Mitras Tá morto E seus experimentos Desapareceram Foram pro lixo Você quer saber Se ele está experimentando Com uma doença Que deixa humanos Violentos Sim Havia algo assim Talvez No laboratório Privado Do mestre Mitras Que lembra Eu tenho que lembrar O oitavo andar O oitavo andar Vamos dar uma olhada Nesse quarto Que a gente já sabe Que tem algo Que a gente Né Desconhece Ele Tá Esse aqui É o andar Lá Que a gente Fica preso Nice to be Fair eyes Ok Oh Nice Summon Uh That's That's good That's some good shit Tá Será que não tem Nada Charge É Amigão Não vai dar tempo Lamento em formar Oh Aqui Nice Scanear Temos E civil tide É então Possivelmente Faltou Muita coisa Pra gente Explorar Hein Holy Deve Faltado Muita Fucking Coisa Tá Esse aqui É o quinto Sem problemas Tá Tem mais uma porta ali na frente Vamos ver onde ela não dá acesso Nossa Dá acesso É só mudar Ok Saita 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 Ah Bem easy Bem bem easy Como é que a vida minha Tá começando a ficar Au Au Tem nada aqui Au Au Totemo Subra X Desse Né Tá Deixa eu curar Que a situação tá começando a ficar deselegante Metade do Do SP do Ubo Dá nada não Ahm Certo Aqui O que nós temos Um ponto de cura Só dá ali Tá Eu teria que subir mais um andar Porém eu não tenho onde subir aqui Ah Isso é um problema Tipo Literalmente eu não tenho aonde subir Porque aqui Por mais que eu dê a volta Só desce Deixa eu ver Pera Eu venho nesse Eu posso Vim aqui É Ok É isso mesmo então Que eu tenho que fazer Eu subo até o oitavo E ainda tem mais uma partinha daquelas Pra gente abrir Isso é bom Então eu tenho que voltar lá no primeiro setor Também né Pra ver se a gente tem acesso a alguma coisa Nova né Ok Não Ok Alright Só a rede básica já resolve Foi de base Eu não tenho o Pyrojack né Tenho que tentar recrutar ele Eu ainda tenho que falar com o Halpas né mano Esqueci completamente Foda-se ele né Mas é Terminar a quest Tá a gente desce Daí a gente só vai e sobe Opa Claro que a gente vai pegar aquela Forma Tchau Tchau Até a próxima Uh Forma Maximum Análise Ok Só pegar aqui Vai ser um Fairy Lamb Ok Uh Pera Não Não é aqui que a gente Ah tudo bem Aqui tá bom A gente tem duas A gente tem que pegar elevador Tá bom aqui Temos Items Tendo item Já tá worth Simples assim E tem A de Incense Ok Tá Vamos voltar lá Só mandar GG Jogão nessa luta Nossa a gente já Farmou uns dois Kat XP né Nesse setor Meio que precisa de vinte Né Mas Acontece Tá ali a gente vai ter acesso A mais uma daquelas portas Que a gente não podia Então vai ser mais itens Uh Ainda não podemos Ok Oitavo andar Por favor O Ralfas ali Vamos falar com ele Uh Uh Ah Haha Procou meu Ah What the fuck Procou meu Que impede eu de tomar Ambush Você entregou os itens Vamos Eu arrancassei outro Você três Você perdeu Ah não Caguei a armão Na moral Tô com um saco Pra ti não Velho Lamento Informar E aqui a gente Tem acesso Nice Então É aqui né Não parece ser aqui Eu só estou pensando alto Mas se houvesse laboratório Eu esperaria que ele estivesse nesse andar Vamos entrar na outra sala Então é aquela outra Eu jurava Realmente eu jurava Que era aqui Mas tudo bem Se aquela ali Também tá suave A gente já mapeou Solta o battle Hi-ho-hi-ho Buddy Hi-ho-hi-ho Easy ó Upa Passei reto ó Aqui Hum Então Deve ser aqui Aonde Só que eu não sei Ok Ok Do que Do que Do que Nice Mais XP Mais dinheiro Opa Uh Hello Só uma drop Três B-chains Não sei se fico feliz Eu fico triste Pra escamaca Tá Esse é aqui Yep Uh Essa sala Está cheia de tesouro Está Deve ser aqui Onde Mitras Manteve as coisas Guardava as coisas Nós devemos olhar Pra ir Hito Nari Bora Zeranin começou a investigar Isso Não é Isso Não é O que é isso Hito Nari Poderia dar uma olhada Nisso Claro Uh Você encontrou Um cristal De formato estranho Ele parece ser um alto valor Ele é algo importante Para os demônios O que é isso Algo escrito no pedestal Mas eu não posso ler Não há como você pudesse Essa é a linguagem Dos demônios Essa voz É o gado pra caralho San Como se lê isso aí Hein Senhor anjo A placa se lê A pedra do louco Um nome Impressionante Não Parece que vocês o encontraram Meus parabéns Zelenin Mas essa não é A própria pedra Que foi tomada Do companheiro Que você lutou Aquele que é Asura Para garantir A loucura humana Cristalizada Junto de Vossa Excelência Azura Meu aliado Jurado Parece ser isso Azura é um demônio No Delfinas Então não é o War O boss O Delfinas É o Azura Nós não temos Uma garantia De que isso Será salvar todos E não posso dar Nenhuma a vocês Esse é o seu dever É claro Rezo para o seu sucesso Mas mesmo os demônios Até demônios Estão aplicando Seu conhecimento Em buscas científicas Tempos certamente Complicados Qualquer conhecimento Que não seja claro Na vista do senhor É uma perdição Zelenin Aquele que é Por favor Lembrem-se disso Por favor Nos deixem Encontrar a chave Para sobar todos Rápido retornar E antes que Estejamos tarde Apresados Mais uma vez Obrigado Mastema Eu devo ir Então Mastema partiu Ok Nesse caso Vamos só procurar Qual foi o caminho Mais rápido Para a gente voltar E é por ali Sentar aqui Dá-lhe Opa Vocês estão fodidos Normal Easy Ok Então a gente conseguiu Possivelmente vai ser a cura Para os nossos Companheiros Bem Eu vou estar parando O vídeo por aqui Galera Se você gostou Do vídeo Deixa aí Aquele gostei Aquele favorito Para ajudar Na divulgação Comente embaixo O que você achou Do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Para poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando A força para mim E estar recebendo As atividades E a sua timeline Do YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então Galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau